Ramavã está chegando meus irmãos, muitos de nós infelizmente começam a mudar, a querer mudar na entrada, na chegada do Ramavã, amanhã é Ramavã, então eu começo a fazer, a jejuar, a deixar de fumar, a fazer isso, não é agora, para que Ramavã esteja, você possa colher no Ramavã, os frutos, você tem que plantar é agora, comece a se acostumar a fazer uma doação, uma caridade por dia, caridade é uma palavra às vezes, o sorriso para o seu irmão, é uma caridade que você faz, você tirar uma sujeira do caminho das pessoas, também é uma boa ação, e você, ao chegar antes disso, disso, você limpar a mesquita, você ajudar em alguma coisa, você consertar alguma coisa na mesquita, ajudar a mesquita, ajudar o seu irmão, dar um conselho para o seu irmão, você estará colaborando e você estará se preparando para Ramavã, Ramavã é o mês da caridade, o mês do jejum, o mês da sinceridade, como é que eu me preparo para ele? É agora, é agora, não é amanhã, é agora, hoje, e hoje nós estamos atrasados também, porque quem quer alcançar o sucesso, tem que começar a trabalhar agora, planeje quantos versículos do Coran você quer ler por dia, quantas páginas do Coran, qual foi a última vez que você leu o Coran? Qual foi a última vez que você pegou o Coran e leu? Se faz tempo, e ainda diz, feliz ano novo, tem alguma coisa de incoerente nisso, nós precisamos rever os nossos conceitos, a nossa prática, vejam só, Amar Nuhatab, Amar Nuhatab, radiallahu anhu, estava na época, ele cuidava, ele ia sempre, à noite, para a casa de uma senhora, que não tinha quem cuidasse dela, uma senhora cega, então, ele ia, para poder ajudá-la, querer lavar a roupa dela, fazer comida para ela, servi-la de alguma coisa, quando ele chegava lá, sempre, encontrava a casa limpa, sempre encontrava comida preparada para essa senhora, e ele perguntava, quem, te ajudou? E a mulher fala, não sei, a pessoa não fala quem é, vem, me serve, me ajuda, mas não fala o nome, e vai embora, então, ele fazia o que? Aquilo que sobrou, ele tentava ajudar essa senhora, mas o grosso, o maior, aquilo que era, o mais importante, já tinha sido feito, um dia, ele querendo descobrir, quem era essa pessoa, que ajudava essa senhora, sozinha, ele chegou e descobriu, viu de longe que era, o califa, o governante dos muçulmanos, daquela época, Abubakr Sadir, chegava, ele governante, dos muçulmanos, o califa, do profeta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, indo servir, aquela senhora, ele não, mandava ninguém, para ir fazer isso, e servir, ele ia, e servia essa senhora, é assim que se alcança, a felicidade, é assim que se alcança, o sucesso, é assim que você, transforma o seu ano, em ano feliz, e aqui, o profeta, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, certa vez, ele sentado, com seus companheiros, e perguntou, quem de vocês, quem de vocês, amanheceu, jejuando, Abubakr Sadir, disse, eu e a Rasul Allah, eu, estou de jejum hoje, a Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perguntou, quem de vocês, seguiu um funeral, participou de um cortejo, fúnebre, ele disse, eu e a Rasul Allah, Abubakr Sadir, de novo, a Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, quem de vocês, deu de comer, fez uma caridade, para uma pessoa necessitada, uma pessoa pobre, ele disse, Ana e a Rasul Allah, eu e a Rasul Allah, Abubakr, de novo, o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, quem de vocês, visitou uma pessoa doente, hoje, para perguntar, como é que ela está, perguntar, da sua saúde, saber se ela precisa de alguma coisa, Abubakr, Radiyallahu Anhu, disse, Ana e a Rasul Allah, eu, de novo, Abubakr Sadir, a Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, uma pessoa, fizer essas quatro, no seu dia, essa pessoa, essa pessoa, entra no paraíso, essa é a porta do, do paraíso, é você ter uma atitude, proativa, é você ter uma atitude, islâmica, é você ter uma atitude, com caráter, comportamento, islâmico, é isso, que nós precisamos ter, se você quiser ter um ano feliz, comece agora, mude o seu mindset, mude a sua mentalidade, mude a sua intenção, e você terá um ano feliz, você terá, agregado, você terá, contribuído para a sua comunidade, terá contribuído para a sua religião, terá contribuído para a sua sociedade, para você, para a sua felicidade, se você quiser ter um ano feliz, um dia feliz, esse é o caminho, e nisso, que as pessoas, tem que competir, Allah subhanahu wa ta'ala, diz, busquem, corram, atrás, do perdão de Deus, e, o paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala, corram, e cheguem antes, no bem, é uma ordem de Deus, para que nós possamos, chegar, a felicidade, alcançar a felicidade, nessa vida e na próxima, meu irmão, o ramadano está chegando, e que, peço a Deus, que todos nós, que todos nós estejamos, vivos, que Deus nos dê vida, para que a gente possa, alcançar mais um mês, mas, para que, o mês seja abençoado, e possa, você possa se beneficiar, com ele, eu te, aconselho, meu irmão, se, se você tiver, alguma, rusga, com seu irmão, tente, reatar, tente acabar, com essa rusga, e, Allah subhanahu wa ta'ala, vai te dar, vai te recompensar, vai te substituir, com algo, indescritível, uma felicidade, que você não vai conseguir, explicar, porquê, porque, é que você, é que mudou, você que começou, a fazer o bem, mesmo, as vezes, a outra pessoa, está errada, mas, você começar, iniciar, as boas ações, Allah subhanahu wa ta'ala, te dá, a recompensa, não deixe, o seu orgulho, tomar conta, de você, meu irmão, não deixe, o seu orgulho, te impedir, de entrar no paraíso, de você, ganhar recompensas, Hassanat, não deixe, que a sua vaidade, o seu orgulho, o seu ego, mesmo que você tenha razão, não deixe, que isso te impeça, de fazer o bem, adquirir o bem, e entrar no perdão de Deus, e no paraíso de Deus, nessa vida e na próxima, e isso vai, esse bem, se você fizer, vai abranger, toda a sua família, vai abranger, a sua riqueza, e a benção, vai entrar aí, se você, está trabalhando, com algo ilícito, deixe, porque a riqueza, e a benção, não estão no ilícito, estão no lícito, busque o lícito, e Allah, subhanahu wa ta'ala, vai te enriquecer, vai te fazer feliz.